Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for... Cruzeiro 98! Oi, Cláudia, tudo bem? Avisa seu marido que tem jogo hoje pra ele narrar. Ah, então tá bom. Tá, tudo bem. Ela falou assim que ele já saiu, mas ele está saindo de Ouro Preto. Ah, entendi. Mas não chegou ainda. É quem chegou? Chegou! Nossa senhora, gente. Muito boa tarde! Vi vocês falando que eu tinha esquecido, achando que o jogo era cinco e meia. Nada disso. É que depois do almoço eu tirei um coxinho. Aí eu fui acordar às três e meia, cara. Aí eu saí correndo e vim pra cá. Até a minha esposa me ligou agora e falou, não, já estou aqui na rádio, beleza? É, o jogo fica muito melhor com o açaí, filho. Comeu o mosquito! O mosquito no copo, o mosquito caiu lá dentro, ele achou que era granola e mandou... Fala no microfone. Ele estava voando aqui. Não é possível. Meu Deus do céu, cara! Que coisa horrível! Ah, não. Não vou morrer, não. Não vou morrer. Vai, não. Vai comer um mosca, velho. Você chamou e ele não falou, ou seja, comeu mosca. Ai, meu Deus do céu, não dou conta, não. Gente, não dá. Tinha um filme muito antigo, muito antigo, que chamava Inimigo Meu. O inimigo dele engravidou, né? É, exatamente. Engravidou dele. É um filme meio de ficção científica. Não, mas o cara era hermafrodita. É verdade. Esse filme é muito, muito bom. Não, é muito ruim. Esse filme é muito ruim. É muito ruim. Pra mim não dá. Esse filme é muito ruim. Parei de nada. Ai, 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 meu povo. Desce a caldeira, não desce não. Não, é falta... Eu tô comendo açaí, você tem que falar. Porque senão eu vou cuspir o açaí. Eu falo que o filme é bom pra caramba. Ruin demais. Mostraram ali um negócio branco na grama. Parece cocô de pombo. Agora vai ficando... Que pombo é esse? Um pombo que faz isso. Olha a vaca que voa. Você tá louco? Que pombão. Esse pombo dá leite? Esse pombo daqui é... Nervo ciático. Entendeu? É sim. Diga. Por que que o cabrito faz cocô redondo? Cara, é porque o intestino dele eu acho que tem um... Sei lá. Se o senhor não entende de... O senhor vai entender de lesão? Ele vai me chamar de lombriga. Ele me chama de lombriga. É. Aí se falar um lombriguinho, aí ele vai saber quem é. Você é uma lombriguinha? É. Ele me chama de lombriguinha. Até o fim do jogo vai ter um negócio de ciático. Vai ter um ciáticozinho aí. Todos os lugares são nervos ciáticos. Vamos democratizar o nervo ciático? Ai meu Deus do céu. É verdade. Deixa pra lá. O Brandão... O Brandão tá ali recebendo atendimento médico. Eu acho que agora tá mais perto do ciático. Ô Thaís, se aquilo ali é o ciático eu vou... Pelo momento tá mais perto. O cara tá segurando os... Não, ele tá puxando de trás. Tá puxando... Um taco de chinuca ali. E você tá achando que é ciático? Não, não, não. Não, para com isso. O cara tá segurando o quê? A sinuquinha, a sinuquinha. Vai... E a Thaís vai... Mas o ciático é... O Kaldropski, o... Ele falou aqui no início aqui, o... O Bob, pelo amor de Deus. É tiro de mera. Tiro de mera. É tiro de... É tiro de quê? É... É de meta. Meta, né? É por aqui... Ah, que maravilha. Camidão. Não, Camidão depois... Não, peraí, calma. Depois de você falar isso, você me chama? Não. Pelo amor de Deus. A bola vai sobrana pra quem vai operar. E depois traga pra Jesus. Tem um morto estendido no campo. Tá mexendo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tem um morto estendido no chão. É, mas ele tá com a mão ali. Deixa eu ver. Na coxa esquerda. Vamos ver se foi alguma coisa na hora da queda. É... Nervo ciático. É, mas é ciático. Aí não volta, não. O... O... O Edivaldo, não. Como é que ele chama? O... Emerson, você ia falar? Não, desculpa. Eu tô ficando maluco aqui. O nosso zagueiro. Nossa. É, deu branco aqui. Qual deles? Vai ver. Lembrei o nome do zagueiro. Zéivaldo. O Zéivaldo não tá jogando. É, ele não tá jogando mesmo, não. Impressionante. Nem viajou. É. Tá ali lá, velho. É. O Zé tá jogando com dois zagueiros? Não. Um, dois. O que é que eu peço pra passar a escalação de novo? É muito difícil. Com 10, 12 minutos de jogo. Mas é porque eu já tava tão acostumado com três zagueiros que eu acabei vendo o Zéivaldo ali. Por isso que eu tive essa dificuldade. Porque eu não tava reconhecendo. Ele não tava em campo. Vai, Brocão. Vai cruzar. Na grande área. Cabeçada. Ela bateu na trave, me parece. Na trave. Pelo menos eu acho que foi na trave. Vamos ver. Eu cabecei. O goleirão salvou. O goleirão que tem o apelido de trave. Ele foi lá e fez a defesa. Chega o goleiro e manda pra torcida. Não. A bola nem saiu. Vai, dominando. Pro CJ, ó. Ah, garoto Juca. Vou arrumar o nariz vermelho pro senhor no próximo jogo. Ah, garoto Juca. Então falta sair gol. Vai ser demais. Agora vai sair no gol. Um abraço pro papai sacudo. Sacudão. Um abraço pro papai sacudo. Ele teve cachumba na infância. E esse é o apelido dele. É escanteio. Pelo lado esquerdo. Vem bola na área. É verdade. Esse cachumba. Melhor tempo pra mim. Proc, viu gente. Já tô... Calma. Não, mas eu já tô. Não, melhor do primeiro tempo. Melhor do primeiro tempo. É. O Machado, ele tá como um cabeça de área ali, viu gente. É... Não, calma. Líbaro. Ele é o cara que faz... Não, calma. Líbaro. 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 Líbaro que ostenta esse estrelado. O senhor sabe o que é um lábaro? Lábaro eu não tenho a mínima ideia. É uma bandeira. Ah, muito bem. Parabéns. Poxa vida. Isso é ótimo. Vai dominando a equipe. Quer dizer que no Minerão eu fico o meu lábaro lá. Exatamente. Ostentando estreladamente se for um lábaro do Cruzeiro. Claro, não tenha dúvida. Ai, gente. Vai descer no Lábaro. Não era o límbio do Ash que tinha um personagem que chamava Lábaro? Que ele ficava... Não, 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 não. Não era? Também que não era Lábaro, não. Era Lázaro. Era Lázaro, é. Exatamente. Ou seja, tá pior do que eu, pô. Era pra dominar. Nossa, agora atropelou o jogador do Cruzeiro. Vai dar falta disso. Agora que ele vai dar falta. Porque não teve vantagem. Então é só... O Bob não entrou e eu quis tentar fazer alguma coisa. Vai cruzar na Grandiara, cruzou de cabeça. Jesus! Tirou de meta. É, uma cabeçada de nuca, né? Coisa esquisita. Cara, cabeçada de nuca, né? Ele deu uma nucada na bola, o Mochelinho ali, ó. Deu uma fungada de costas. Só toma a bola de nossa. Não, primeiro tem a bola. Cruzeiro. Noventa e oito. Muito bom pra paz. Opa! O Danielzinho foi falta em cima dele. Falta nessa. Você não queria jogar o do Cruzeiro? Sério? Não, é porque o Danielzinho tem um estilo de correr. Faz. Mesma coisa. Tem um estilo. Uma tartaruga correndo e um cavalo correndo. Mesma coisa. Mesmo estilo. O que que tava ali, hein? O Lincoln. É, o Lincoln não saiu, hein? Saiu? Não. Saiu ou não saiu? Pois é. Não. Não. Eu não risquei não. Tá aqui o Lincoln. O Lincoln permanece no campo. Defendeu o Ariel Cabral. Meu Deus! Não, não foi o Ariel Cabral. O Ariel Cabral já voltou com a Argentina. Rafael Cabral, que defesaça. Chega de cabeça. Tira Deus. Vamos lá, Cruzeiro. Isso. Tira Deus. Tira Deus é muito bom, né? A bola vai ficando com a equipe Celeste. Eu tô vendo estranho. Cara, eu tomei um choque agora do trem. Prepara-se aqui. Estranho. 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 Um cara aqui no chat escreveu assim, Adrô gostoso. O que que ele quer dizer com isso? O time do Sambaio Corrêa também está a Bolívia. Querida, tá ali. Cores da Jamaica, né? Estampada aí na camisa. Seriam cores da Bolívia? Houve um pequeno equívoco do Bob Faria, que falou que... Foi meu. Foi você. Você que falou que parece com as cores da Jamaica. É verdade. É totalmente errado, porque a Jamaica tem preto. Exatamente. É verdade. Que você confundiu com o bonezinho do... Do Bob Marley. Do Bob Marley. Inclusive... Eles usavam o boné da Bolívia, inclusive. É, inclusive eles são conhecidos como Bolívia querida, porque a camisa é da cor da Jamaica. Entendeu? Exatamente. Na bandeira da Jamaica, Bob, não tem um vermelhinho assim, não? Nunca eu tenha visto, mas se quiser eu posso ligar pra alguém lá. Deve ter uma estrelinha, uma coisa assim. Depois que você puxa bem... Sem porra! Gol, Cruzeiro! Gol, Cruzeiro! Gol, Cruzeiro! Gol, Cruzeiro! Não é vermelho. Não é vermelho. Eu achei que parece um pouco. E olha que... O senhor tá me rabiscando. Me dá essa careta aqui também. Tá. Fica com ela aí, porque eu também tô me rabiscando todo. É. Muito bem. Domina a equipe do Sampaio Corrêa. Primeiro tempo de jogo. Tá 1 a 0 pro Cruzeiro. Cruzeiro. Cabuloso. Você que chegou agora. Viu, CJ? Eu cheguei. Cheguei agora. Eu tava no trânsito. Cruzeiro. Você ia falar cabelão, Cruzeiro. Eu inverti o negócio, cara. Cruzeiro vai vencendo de 1 a 0. Gol do Edu, o nosso artilheiro. E aí, prepara-se o Sampaio Corrêa pra fazer a cobrança. Formação. Diga! Tem torcida do Sampaio Corrêa chegando agora, estendendo a faixa e já tá 1 a 0. Cara, isso é loucura, né? Vamo lá, Sampaio. Vamo lá. Quando ele olha no placar, 1 a 0. Já. O cara desanima, é verdade. Ele tira a faixa. Ele tira. 7 minutos deste primeiro tempo. Narrador boliviano. Si, si, si. Si. Eu sou borriliano. Eu sou Paraguai. É o cara igual. É porque costumo ir muito no banheiro. Eu sou borriliano, assim. Eu tô achando que a juíza vai ali falar com os caras. Vocês não tão afim de jogar, não, hein? Tem alguma coisa aí, gente. É... Na torcida. Ah... É porque ela tá falando que tá vazio. Tá esperando o pessoal chegar aí. Ah, entendi. Deve ser isso, né? Deve ser. Ela tá falando agora do sinalizador. É. Ninguém acendeu o sinalizador até agora. Ai, ai. Ai, que gostoso, gente. O Maranhão é quente. Quente. Eu gosto de coisa quente. Olha. Eu sabia que vocês iam falar besteira. Aqui. Mas olha... O narrador, qual é a capital do Maranhão? É... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Maranhão... É... É Sergipe. Errou! É... É que tem S no final. Por isso que eu falei que o narrador... Pro narrador carioca falar, pô. Muito bem. Eu tenho tempo pra pensar, não tem? É que você não sabe, não? Você não sabe? São Luís. Luís. Você tá no... Eu sei. Você tá no narrador carioca, pô. Ah, tá. Desculpa. São Luís. Eu tinha voltado ao normal. São Luís. Estamos aqui no São Luís. Isso é biscoito, não, né? Agora vai ficando com a equipe de ninguém. Porque aí está a Edna. A Edna vai dar saída de bola. Nossa Senhora. Pois é, exatamente. Ou então Lombardi, né? Olha, sinceramente. A Edna está com a bola. Vai colocar a bola no chão. Sabe o que esse gol do Cruzeiro com menos de um minuto fez? Explodir a venda de ingressos. Inclusive o Minhoca, por exemplo, tá mandando assim, ó. Troca o casa na região do Barreiro por amarelo superior pra Cruzeiro e Criciúma. O outro tá assim, ó. Quem não tiver o plano de sócio vai ter que assistir o jogo no setor esplanada superior. É o Lerlada Jorlanques e ele diz que troca a esposa dele por um ingresso. Pode ser de qualquer setor. Ok, beleza. Tem que saber as condições. Do ingresso? Hã? Do ingresso? Ele não falou isso não, deixa eu falar. Você é louco. Não, não falei não, gente. É... Ele falou que é por qualquer setor, né, Guilherme? Ah lá, você tá vendo? Enfim... Guilherme, você é muito doido. Eu sou, mas ele é pior. Ele é mais doido do que eu. Ele teve coragem de falar isso aqui? É, mas ele falou que troca pra qualquer setor. Você perguntou qual que é o estado pra ver se vai ter qual setor que vai. O posicionamento do Rafa Silva, meu caro Bob? Hum... O que que tem? O que que você quer saber? É... Essa foi a pergunta, Bota. Ah... Essa foi a pergunta. Essa foi a pergunta. Essa foi a pergunta. Ele tá dentro de campo. Se... É que ele tá... Vinícius, você conta isso pra mim amanhã, pelo amor de Deus. É que ele está sumido da partida. Ele não atua da forma com que normalmente ele atua. É porque... Então, ele está hoje... É, ele tá escondidinho, de verdade. Não tá fazendo a movimentação. Só pra continuar. Não, já acabei. Guilherme. Só pra fazer a proteção do Zé Valdo. Nossa Senhora! O Zé Valdo fez a proteção, mas... Quase que ele joga o cara lá pro... É impressionante. E pra lá, ela vai pro ventinho. Não! Passa pelo... O Brock, cara. Tirou a bola do ventinho na bola. É tipo aqueles adultos brincando com criança. Criança fez o rodopio. Isso. Aí o adulto, tá bom. Beleza. Chega agora, chega. Foi exatamente isso. Bola bateu na trave, voltou no jogador e foi pra rede. Que? Que? Como é que é? Eu acho que eu vi isso. A bola bateu lá. O jogador do Sampaio Coelho chutou, bateu na trave, bateu nele de novo e foi pra fora. Vamos observar. Ali chega, domina... Ah, não! Foi... Muito longe do gol é tiro de merda pro Cruzeiro. É, foi isso apenas. Tiro de merda. Na rede pelo lado de fora. Eu juro que eu vi a bola batendo atrás e voltando. Cara, mas foi muito rápido o lance. Tá louvando no meio da galera. Achei que era o seu madruga, velho. Só o sassamutemo. Ai, ai, ai. Olha que bonito o mascote do CSA, Guilherme. Que bicho que é esse? Um sapo, né? Não é não? Tipo... Um sapo azul, Guilherme. Azul, ué. Não sei, ué. Só o título de informação. O mascote do CSA que o Guilherme achou que era um sapo é um pássaro azulão. Ah, sim. É, faz sentido. Parece que é um pássaro azulão. Tá todo pintado de azul. É um sapo azulão. É um pássaro animal. Não. Cruzeiro 98.